Música Olá, bom dia, quinta-feira, dia 4 de dezembro, 7 horas em ponto. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. A Prefeitura divulgou que 101 exames de sangue vão precisar ser refeitos. As amostras estão comprometidas, pois foram feitas pelo Servilab, laboratório interditado por suspeita de irregularidades. Os pacientes serão contatados pela Prefeitura para comparecerem até o laboratório municipal. E sobre a investigação desse caso, nesta quarta-feira, a Polícia Civil ouviu quatro funcionárias do laboratório. Veja. As oitivas duraram mais de duas horas. Foram ouvidas três biomédicas e uma técnica de laboratório. Segundo a delegada responsável pelo caso, os depoimentos entraram em contradição com o que disse o dono do Servilab na semana passada. Ele afirmou que foram utilizadas duas outras metodologias com equipamentos diferentes que não dependiam de reagentes. E esses exames teriam sido feitos na sede do Servilab. Porém, afirmam as funcionárias que não houve a realização de exames de sódio e potássio após a constatação da ausência dos reagentes. Para ajudar a esclarecer a contradição, a Polícia aguarda os laudos dos exames realizados nas UPHs anterior à data da interdição, para saber a metodologia usada em cada procedimento. A Polícia também espera o resultado da perícia nos computadores das unidades hospitalares. Nesta quarta-feira, a polícia recebeu o contrato entre a Prefeitura e o Servilab. Com a análise desse documento, será possível convocar funcionários das UPHs para novos esclarecimentos. Seriam responsáveis pelo funcionamento, pela aferição do funcionamento do laboratório. O caso veio à tona no último dia 14, quando equipes da Vigilância em Saúde constataram irregularidades no serviço prestado pelo laboratório nas UPHs da Zona Oeste e Norte. Faltavam reagentes para exames e os funcionários do laboratório não tinham como comprovar a origem desses procedimentos. Se comprovadas as denúncias, o dono do laboratório pode responder por falsidade ideológica, estelionato e perigo para a saúde. A Prefeitura de Sorocaba informou por meio de nota que a contratação emergencial de um novo laboratório ainda está em trâmite e não foi finalizada. Para a população, em geral, nada muda. Os exames são colhidos normalmente e encaminhados à UPH da Zona Leste. A justiça negou o pedido de revogação da prisão do delegado de Itumo, Assir Rodrigues Mendonça, preso por suspeita de ter abusado sexualmente da própria neta. O advogado dele deve entrar com o pedido de habeas corpus ainda hoje no Tribunal de Justiça. 7 horas e 6 minutos, o SAI de Sorocaba suspendeu o rodízio no abastecimento de água no bairro do Éden. Segundo a autarquia, durante todo o mês de novembro, foi realizado um trabalho de monitoramento na região, que incluiu a diminuição gradativa do período do rodízio e a desativação das manobras que permitiam a transferência de água do sistema ETA Cerrado para o sistema ETA do Éden. Boa notícia. E a quinta-feira começa com o tempo nublado e existe a previsão de chuva na parte da tarde. Sorocaba registra a mínima de 18 e a máxima chega aos 26 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Em Mairinque, a mínima é de 15 e a máxima de 24. Jundiaí registra a mínima de 19 e máxima de 30. Em Itapetininga, a mínima é de 18 e a máxima de 25 graus. E o Noticidade de Manhã agora fala de serviço para você que é morador de Votorantim. A Secretaria de Saúde da cidade informa, olha só, que a partir de amanhã, sexta-feira, 5 de dezembro, o Hospital Municipal Dr. Lauro Fogaça já terá um novo número de telefone. As ligações devem ser feitas para este número que aparece na tela para você aí, que é o 15-3247-3173. Eu vou repetir, 15-3247-3173. Nos primeiros dias, o número antigo vai continuar funcionando, mas logo será desativado. 7 horas e 10 minutos, uma das frutas mais procuradas para as festas de fim de ano, a uva está, olha só, com um valor muito mais atrativo. A expectativa da CEA GESP em Sorocaba é vender 20% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Pode escolher, mas sem tocar, são frágeis. As uvas, em formatos de cores variadas, são a aposta do mês de dezembro. No mercado municipal de Sorocaba, todas as bancas reforçaram o estoque da fruta. O William trabalha em um box que está no mercado há três gerações. Uva não pode faltar, pelo menos até a véspera do Natal. A gente tem que entrar mais cedo para poder arrumar, porque é muita mercadoria. Muita, abacaxi, uva, muita fruta. O tipo mais comum é a uva niágara de cor rosada, uma mutação da espécie que surgiu no estado de São Paulo há mais de 80 anos. Mas a uva de mesa que deu origem a ela tem a cor bem diferente. A fruta verde começou a ser cultivada há 150 anos em Nova Iorque, nos Estados Unidos. E o sabor também é diferenciado. A branca, ela é mais saborosa, mais doce e muito mais bonita, né? O preço varia bastante dependendo do tipo. A uva niágara, nas duas cores, é vendida em média por R$ 8,00 o quilo. O gerente da CEA GESP de Sorocaba fala sobre a variação de preço registrada no fim do ano. A semana passada, ela estava na média de R$ 5,50, R$ 5,70 a média de preço. Essa semana já diminuiu bem, já diminuiu um pouco, caiu para R$ 4,30, mais ou menos a média do preço. A tendência, quando chegar próximo da semana de Natal, é aumentar, mas não é nada assim tão significante, nada assim que vai assustar. A fruta é uma das mais comercializadas, nesta época, entre os produtores e distribuidores da CEA GESP. Nesse período é a uva, é o pêssego, é a ameixa, também outras frutas que procuram muito também, abacaxi, melancia, né? Isso compõe a mesa natalina do povo brasileiro. Para suco, vinho, geleia ou principalmente para o consumo in natura, a uva é uma excelente opção para o Natal. É para enfeitar e também para consumir, né? Eu amo todas elas, principalmente aquela roxinha, assim, que ela não tem caroço. Não pode faltar uva. Realmente, muito saborosa. E o mercado municipal ampliou o horário de funcionamento para o fim de ano. Até sexta-feira, ou melhor, amanhã, vai abrir das sete da manhã e fechar às sete e meia da noite. No sábado, fica aberto até às três horas da tarde. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região ao meio-dia, aí 45, no Manchetes Noticidade. Um ótimo dia para você e a sua família, viu? Saúde e sucesso. Um ótimo dia. Um ótimo dia.